Paz amigo, meu nome é Valmir, bem-vindo a mais uma aventura, olha que casa linda acredita que essa casa aqui ela tá desde 1983 desativada, pensa num casarão show bonita né, olha os detalhes dessa casa que coisa mais linda e é muito bonita mesmo, o seu Carlos Alberto Wottmann que me deu a permissão para fazer o vídeo dessa casa, eles compraram essa casa em 1983 e ela só foi utilizada como paiol, ela nunca foi utilizada como moradia, quem morava aqui antigamente era seu Beno Abel e Dona Vilma, depois morou Nelson um tempo e a casa acabou sendo desativada como moradia, olha que bonita né, esses detalhes na frente dela, olha esse poste aqui, que bonito ó, pinça numa casa legal, deixa eu pegar na parte de trás ali, isso daqui também eu acho muito legal, esses detalhes aqui ó, esses postezinhos também ó, tem um charme especial, aqui a lateral é uma casa estilo chá e mel com madeiras entrelaçadas, aqui na parte de trás, olha o passarinho, olha pra abrir e fechar a porta, a janela, isso aqui prende a janela aberta e aqui tem o númerozinho romanos porque quando eles vão fazer a casa eles acabam marcando as madeiras, impressionante né, aqui é a parte de trás dela e mais aqui, tem um galpão aqui que eu quero mostrar também primeiro, vou mostrar aqui o galpão aqui atrás e depois a gente vai lá e olha a casa, é bem no interiorzão, isso aqui já faz bastante tempo que tá desativado, olha esse aqui um paiolzão hein, aqui tem um negócio de puxar atrás do trator, usar na roça, vamos ver aqui nesse paiol, aqui eles tem feno dentro ó, eles usam como paiol mesmo pra guardar os feno pra criação, nossa é grande isso aqui, show, é o feno que eles usam pra tratar a criação, pensa que aqui é uma plantação ali ó, e aqui a parte de trás dela, bonita né, imagina isso aí, 40 anos quase abandonada já, vamos entrar ali dentro agora, vamos ver os detalhes dela aqui, nossa olha isso aqui que bonito ó, diferente, uma porta enorme, aqui dentro também tá cheio de feno ó, a areiazinha aqui, aqui tem pra puxar o feno ó, isso aqui ó, esse gancho, olha essa porta, vamos apertar os detalhes dessa porta aqui ó, que bonita, dobradiça, também ó, o trinco dela, pensa que tudo isso aqui é bonito né, olha isso aqui uma canga ó, a canga e uma vassoura, será que eles usam ainda? a canga, aqui que vai o cabeçaio aqui né, e aqui o buçal, que eles colocam no boi né, na boca do boi, no lugar tipo onde que eles vão lavrar, onde que tem muita plantação que o boi pode comer entendeu, eles não querem que ele coma, enquanto tá trabalhando, tipo milho essas coisas, aí eles colocam esse buçal, e olha que o, isso aqui é uma, uns, uns, uns coisinhos de pendurar, nossa olha como é que é grande aqui dentro dessa casa, aqui tem feno, tudo, olha a lâmpada, parece bem antiga, será que tem como subir no sótão, depois a gente vai olhar, olha isso aqui ó, imagina na época que eles construíram essa casa aqui, é só, pedra, barro, e as árvores todas, que eles fizeram toda, a machado e os esferamentos que tinham, e os pregos eram esses parafusos aqui, e assim fazer o buraco na madeira, para depois colocar esses parafusos, impressionante né, nessa parte aqui, não tem nada aqui dentro, mas ela tá bem inteira essa casa aqui ainda, ela não tem, provavelmente não tem goteira, espero que tenha acesso lá no sótão, para a gente olhar, talvez por lá, tem que subir ali para olhar, porque, eu acho que os quartos aqui, nem tem como olhar dentro deles, porque, olha aqui, tá cheio de feno aqui ó, que provavelmente tinha alguma coisa aqui dentro do quarto ó, porque dá para ver aqui ó, olha isso aqui ó, para ver que é uma peça que tinha aqui, tudo tapado, cheia de, já tá criação, e aqui é o outro quarto, vamos ver se vai dar para entrar para olhar, cuidar se não tem, ah aqui tem os, olha isso aqui, esse aqui é o roupeiro antigo né, que eles tinham, pendurava as roupas, chapéu, tudo aqui na parte de baixo, aqui no quarto não tem nada, eu acho, vamos ver, sem ser os morcegos ali, quilômetro de morcego, aqui tem uma parteleira, nem não tem nada aqui, aqui tem a parte de uma cama, de baixo, olha aqui a porta de trás também ó, tamanho do trinco, impressionante, será que dá para subir no sótão? Ah, dá para subir sim, show de bola, vamos subir lá, olha aí, que bicho é esse? olha aí vai fora! Ai, que susto meu! puta! perigoso dentada no cara para subir aqui é capaz que não né capaz que não se tem um buraco não se meter bem inteiro aqui ainda dá para ver que as escadas estão bem boa e até umas coisas aqui em cima o meu deus bota muito inteiro isso aqui ainda é muito firme ser assoalho do do sótão que ainda boa é isso parte de uma cadeira de uma cama aqui tem outro que eles negocinho que eles penduram as roupas bom então ela é tapada de zinco ainda parece que é original tem uma caixa para isso aqui eu não sei o que é para ser isso e parece que tem marimbondo aqui a cadeira e olha essa cadeira ó aqui tem uns vidros vidro de remédio nossa aqui antigão só que tá quebrado todos eles estão quebrado talvez por isso que eles estão aqui ainda e não tem mais uma maneira impressionante né pena que a gente nossas tábuas que são muito boa e olha a vista e para fora a pena que tipo a gente vem nessas casa pena não né de certa forma para mim ou para nós né bom seria se a gente achasse tipo coisas antigas né e da gente nossa é muito firme isso aqui ó essas madeiras muito firme vai só o buraquinho que eu passei aqui e se achassem coisas antigas né para olhar mas de certa forma se eles estão utilizando a casa para fazer que nem aqui eles no caso estão usando para fazer um paiol e e a casa tá bem boa ainda como dá dá para ver aqui ó tipo a soalha dá para ver ó bem bruto e pelo menos estão usando a casa para alguma coisa né que tem lugares que acaba virando tudo uma ruína olha as tábuas que coisa mais linda e olha isso é impressionante show mesmo incrível né muito legal essas casas antigas muito legal mesmo gostei bastante por tono aqui também lugar é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo uma casa aqui que e aí desde oitenta e três tá desativado imagina muito tempo e fica com Deus Deus abençoe você sua casa sua família e e até o próximo